Menor de idade pode ser procurador do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu tio, de alguma pessoa? Com vocês aqui é Rafael Andrade, peço que se inscreva no canal, deixe seu joinha e sem enrolação, já vamos logo antes de 20 segundos responder que sim, pode. Mas como que vai funcionar isso? A pessoa que vai te passar uma procuração tem que ir com você num cartório, logicamente com documento, ou seja a CNH dessa pessoa, seja a identidade dessa pessoa, tá ok, movido desses documentos, mas logicamente o documento comprova o endereço, você menor de idade também tem que estar com documentos em mãos, tá ok, e levar junto algum comprovante de residência, essa pessoa vai fazer ali pra você a procuração no cartório, vai pagar o valor que o cartório vai estar cobrando na sua cidade, cada cidade aí pode haver preços diferentes, deixa aí depois o comentário quanto foi cobrado na sua cidade se você virar um procurador, se você já é um procurador sendo menor de idade, lembrando que o que eu posso falar aqui de menor de idade, quando eu tinha 16 anos eu cheguei a ser procurador da minha avó, tá ok, ela passou a procuração pra mim pra não poder receber pra ela porque ela não tava tendo condições de ficar indo no banco, eu recebia pra ela o dinheiro, ele entregava o dinheiro total na mão dela, tá ok, dessa forma o menor de idade consegue ser, a partir de 16 anos consegue ser procurador, com idade inferior a isso eu não tenho informação, eu tenho informação do que eu passei, no caso minha avó com 16 anos pediu pra mim ser o procurador dela, eu virei procurador dela e resolvi alguns problemas de banco pra ela, ah Rafa, mas posso resolver mais coisas que isso? depende muito da procuração, depende dos direitos, do que a pessoa vai colocar ali, na procuração que a minha avó fez eu podia até mesmo abrir conta no nome dela se fosse necessário, se ela me pedisse, mas nunca chegou a pedir, se ela somente recebia mesmo e resolvia algumas coisas pra ela, então com 16 anos você pode ser um procurador, seja de seu pai, de sua mãe, de seu irmão, ou da pessoa que quiser te nomear um procurador daquela pessoa, logicamente, porém vai ter que levar seus documentos, documentos dessa pessoa no cartório, o cartório dessa cidade vai te explicar exatamente o que precisa de documento, tá ok? Cada cartório vai pedir alguma coisa ali e provavelmente deve pedir também abertura de firma, que no caso é você fazer uma assinatura lá, pagar aquilo ali, né, e a pessoa também é a mesma coisa, não é muito difícil, é bem simples, o procedimento, levando documentação, fazendo tudo certinho, ali geralmente já começa a valer daquele momento, se não me falha a memória, na época a procuração tinha 2 anos de validade, hoje em dia eu não sei se é apenas 1 ano ou se é 2, isso aí também, se eu não me engano, pode variar de cartório a cartório. Bom, fica aqui pra vocês essa super dica, fiquem todos com Deus, valeu e fui!